Boa tarde a todos, me chamo Gabriela Echel e junto com Adriano Petri e Fernando Puntel, desenvolvemos este trabalho, intitulado como Comparação de Desempenho para Gerenciadores de Recursos, ou área SLURM, em Aplicação Científica de Simulação em Anosféria. Com a constante evolução da tecnologia, a computação de alto desempenho é uma das principais áreas de pesquisa no meio computacional. Os ambientes de alto desempenho são frequentemente usados por aplicações que precisam lidar com uma grande quantidade de dados em um curto período de tempo. Para isso, podem ser usados sistemas distribuídos, visando o aumento da eficiência e a velocidade da execução. Com a grande quantidade de recursos computacionais, sistemas gerenciadores de recursos como o área SLURM são empregados para otimizar a sua aplicação. No nosso trabalho, realizamos uma análise comparativa do sistema gerenciador de recursos mencionados, em uma aplicação científica real que simula diariamente o comportamento da ionosfera terrestre na América do Sul, através da geração de mapas de conteúdo eletrônico total. O SLURM é uma ferramenta de gerenciamento de código aberto, tolerante a falhas e altamente escalável. Possui basicamente três funções principais. Fornece acesso exclusivo e ou compartilhado de recursos computacionais para o usuário por um período de tempo, oferece estrutura para submeter, executar e gerenciar os jobs e realiza o gerenciamento de recursos e o gerenciamento de uma fila de jobs pendentes. Já o OAR é um escalonador de recursos para aglomerados de grande porte. Desenvolvido na França, o OAR é baseado em um banco de dados, na linguagem PERL, e nele, os jobs submetidos são executados como programas independentes e enviados aos nós de processamento. Os experimentos foram realizados no Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais do INPE de Santa Maria, em um cluster dedicado. Foram realizadas simulações diárias por dez dias consecutivos, uma para cada sistema gerenciador, utilizando o algoritmo FIFO em ambos os sistemas. E todos os jobs foram configurados com a mesma prioridade na fila de execução. Para análise comparativa, foram analisadas a utilização da CPU com o MP-STAT, a memória com o VM-STAT, e o tempo total de execução com a biblioteca TIME, do Linux. As informações de CPU e memória foram coletadas a cada três segundos, e após isso, foram calculados o valor médio das taxas de utilização. O cluster utilizado possui seis nós de processamento e um nós de controle. Cada nós de processamento possui oito CPUs Intel Xeon, rodando a 2.4 GHz, com 74 GB de memória RAM, sistema operacional CentOS 6.4, e sistemas gerenciadores de recursos Slerm e OAR instalados. Temos esse gráfico que podemos analisar a taxa de utilização média das CPUs, onde o vermelho se encontra o OAR e em azul o Slerm. Podemos notar que a taxa média do Slerm teve um resultado melhor em todos os dias, e esse resultado é devido à forma de controle dos jobs na fila de execução. No Slerm, é possível realizar a submissão de todos os jobs que ele irá realizar o gerenciamento dos jobs pendentes, agilizando a submissão do próximo job da fila assim que recursos computacionais estiverem oscilosos. Já com o OAR, é preciso realizar a busca no banco de dados dos jobs pendentes, e aguardar até que recursos computacionais estejam disponíveis, o que acaba atrasando a submissão de jobs na fila e, consequentemente, deixando recursos computacionais oscilosos. Nesse gráfico, temos a utilização média da memória. Temos novamente o Slerm em azul e o OAR em vermelho. Apesar de que na simulação ionosférica o uso da memória não seja tão alto, nós ainda podemos notar que o Slerm teve uma resposta mais eficiente em relação ao OAR. Nessa tabela de análise comparativa de tempo de execução em horas, podemos notar que na maioria das vezes o Slerm teve um resultado melhor que o OAR, resultando no final, então, em um ganho de cerca de 30 minutos em média. Explica-se que o motivo disso é a forma de controle de jobs na fila de execução e a sua eficiência na distribuição destes quando estiverem osciosos, como eu falei anteriormente. Este trabalho teve como objetivo analisar diferentes sistemas gerenciadores para o ambiente científico que executa diariamente um sistema de previsão ionosférica. Após a realização dos experimentos, utilizando os dois sistemas, constatou-se o melhor desempenho do Slerm nas três comparações realizadas, a utilização da CPU, memória e a comparação do tempo de execução. Na taxa da utilização da CPU, o Slerm foi superior em todas as análises. A taxa da utilização da memória, apesar de muito semelhante ao OAR, também se mostrou mais eficiente com o Slerm. Nota-se que a utilização do sistema Slerm tornou o ambiente propício a melhoras na velocidade de execução e o que podemos perceber com o ganho de tempo mencionado anteriormente. Com isso, terminamos nossa apresentação. E gostaríamos de agradecer pela atenção. E se caso houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós três que iremos fazer o possível para ajudar. E gostaríamos de agradecer.